155 milhões de telespectadores chegando do Mairin, beleza? Sejam todos bem-vindos aí. Sou o Kenzie, conhecido como Marlon. Vou falar minha pupa quem tá chegando do Mairin, mano. Na Django, se for pra jogar na moral, eu jogo de Graves, Fiddle, Diana, Amumu, Lilia. Voltou a ficar Lilia brabo, tá ligado? Ó, tô contra a Diana, hein, galera? O que será que é bom contra a Diana, mano? A Lilia dá pra dar ali pra acelerar acompanhando junto com ela, tá ligado? E não tem muito boneco móvel lá, ó. Acho que eu vou de Lilia mesmo, mano. Ó, na Lilia eu gosto de fazer essas zonas, essas zonas aqui, ó, galera, na Roninha. Porque eu faço zonas de primeiro item, todo jogo. Eu ser folgado, tá ligado? Aí eu posso ser muito folgado, dar uns da visão louco, de maluco. Explicativa de Lilia, posso fazer, mano. O que as Lilia semi-tanque ainda faz? Mano, os únicos itens de tanque que eu faço na Lilia, sei lá, é couraça, força da natureza, tá ligado? Vamos começar agora já, antes de nascer a Django. Se eu tô dando o B, e o Ardana aqui, o que que essa Wart faz? Mas, protege seus galos, não só o galo, isso aqui protege a entrada da Django. Então, caso eu vou tomar um Leite Invade aí, ou a Karma vai tentar me marotar na Django pra roubar, eu tô tendo visão, tá ligado? Ela tá me protogendo, ó. Ó a visão que eu já tive, ó. Olha a info, o Ard da Karma aqui. Eu já sei que a Karma o Ardou, eu vou ter trinket pra tirar o Ard dela. E valeu, Manuel Neto, mano. Obrigadão pelo sub aí também. Meu Deus, eu fui beitado, família! Esquece tudo que eu falei, galera, a Karma beitou! Filho da puta! E os campos que eu gosto de esmaitar de Lilia, galera, principalmente no primeiro clear, é sempre Golem e Sapo, mano. Sempre. O bagulho gostoso de Lilia também é você sempre tentar manter essa passiva procada, que aí você corre muito no mapa, tá ligado? Como eu tô contra a Diana, mano, eu vou fazer o full clear padrão pra não inventar moda. E esse Q da Lilia, você tem que dar igual como se fosse um Darius, tá ligado? O W, dá a bolinha no centro, porque Krita... Você viu o duzentão, Krita? O negócio que eu gosto muito de fazer de Lilia também, mano, é fazer esses dois campos juntos, ó. Nível 3, você puxa o Sapo e o Blue bem gostosinho, ó. Dá o tuque nos dois, bolinha nos dois. Se possível, ó, você intercala no auto-ataque, você consegue fazer mais rápido os dois, tá ligado? Ai, mano, tô achando que eu vou nesse top aqui pela Lene mesmo, ó. Aproveitar. Xiii, não aproveitar porra nenhuma. Ó! Foda-se! Empolguei! Fala dele, galera, foi pela Lene mesmo, ó, chegou, coisa linda. Ó, eu posso ser nerdola, galera, se liga, eu sei que tem um Ard aqui, então eu vou dar a volta, tá ligado? Hum, vou ter medo, hein, mano, a Bex meou, tá ligado? Na real, agora eu volto, foda-se. É bem arriscado isso aqui, bem mesmo, mano, é uma play bem arriscadinha. Tá, se a Camille sair de boa ali, nós brincamos ainda. Se eu sair vivo, eu tô... NÃO! Meu Deus! Mas, pô, se eu saísse vivo, era só não agrar ela, né, mano? Tá bom, pelo menos eu tive meu recall aqui. Ó, a Camille pingou, então eu vou seguir a call dela, mano, é muito simples isso aqui, é só ela apertar R que o cara morre, tá ligado? Hum, mas aí ele morrer junto, não sei se foi tão bom. Acho que eu vou puxar a wave dele, hein, mano, porque aí pelo menos eu pego o recurso e tiro o recurso do cara, né? Perfeito, vou dar B de novo. Tá, e agora, se pá, que eu vou parar de campar top, hein, mano? Eu tenho que dar uma atenção pro bot, velho. Ó, por que que eu já quero dar e vai essa bot lane de uma maneira de folgado? Porque eu tenho... Eu tenho zonias, tá ligado? Lembra as zonias que eu falo que eu pego na runa todo jogo? Então é um dive bem clean. A Diana começou a descer, mano. Hum, a bot lane não soube tancar. Meu Deus, trolei, família, eu vou só sair. Eu só saí porque eu vi que a Diana apareceu ali, tá ligado? Olha lá ela. Será que a Vex tá descendo, velho? Não só ela, né? Ai, ai, ai. Nossa senhora, dá uma galera aqui. Ai, ai, ai. Não, a Vex, não! Pelo amor de Deus, se ela matar um, ela reseta em mim. É só desviar. Será que ela vem, mano? Caralho, o Vex sebrou aqui, né, mano? Olha isso, velho. Porque rushou zonias, mano, é pra eu poder ser folgado, tá ligado? E fazer aquelas play do slip zonias. Aí, dando base, meu boneco já tem, tá ligado? Acho que eu mato os dois, velho. Nossa, será que eu não vou matar ninguém, velho? Fala pra você completar ali. Obrigado. Eu joguei mal, hein, galera? Eu fui dar o full combat na Diana. Eu acho que era melhor ter dado no Rengar, tá ligado? Porque a Diana tem item que dá vida, né? Ó, essa protobelch dela dá 250 de vida. Agora o Rengar não tinha nenhum item de vida, tá ligado? Esse vídeo tá uma delícia, né? Só o suquinho. E é sério que você não deixou o like e nem fez um comentário? Aproveita e já compartilha o vídeo. Gostei das horas, útil demais, tá vendo, mano? Eu uso ela literalmente toda hora, mano. Eu tenho up e tô usando. Ah, esse quadra? Ó, o quadra aqui, família. Fala dele. É penta lá no top, é só buscar? Mano, vou tacar alto pra mim só, hein, mano? Não é muito legal, não, isso aqui, galera? Porque, aliás, é legal, mano. Eu tô pegando recursos pra mim, só que aí... Eu vou ter que carregar, mano. Eu não posso errar, tá ligado? Se eu errar, fudeu. Caralho, eu vou ter a Leandre fechada, hein, mano? Que delícia, velho. Ô, inclusive, galera, quem quiser se inscrever no canal do YouTube aí, viu, mano? Sai vídeo lá praticamente quase todo dia. Tem uma exclamação conteúdo aí também com os demais canais, né? Caralho, me senti mó chique falando demais canais. Demais canais. Tá, deixei parada ali em cima. Só quero a colheita. Ah, pega aqui, ó, logo. W da Lilia pula parede? Pula, mano. Mas esse tipo de parede aqui, assim, não pula, ó. Isso aqui, por exemplo, ó. Isso aqui não tem como. Mas ela pula quina, tá ligado? Aqui, ó. Tipo, isso aqui pula, ó. De ladinha, assim, ó. Bem se for nas quininhas. Ó. Neném quer dormir. Neném vai dormir, ó. Ih, flashou errado ainda, zé? Tô tão forte que eu posso fazer isso que eu fiz, tá ligado? E caso desse merda, eu tinha zonias ainda. Ó, e eu falei pra vocês, né, mano? Que eu queria fazer plate folgado no lead. Fiz é... Não! Ó as zonas como vê aí, mano. Deixa eu sair daqui, mano. Que vex é um bicho traiçoeiro, papo reto. Caralho, viado. Tão me esmurfando no game, hein, família. Na moral, véi. Tão lançando a braba, não tamo, galera? Papo reto, mano. Tô pensando em fazer até um item tanque agora, hein, galera. Que que vocês falam, mano? Eu vou fazer couraça e força da natureza, galera. E vai ser alma da montanha, tá ligado? Então o bagulho é estacar status, já que eu tô forte. E dano o meu time tem, mano. Não vai faltar dano, tá ligado? Não falta dano. Caralho, é sério que a gente vai só vir aqui e é isso, mano? Não é possível que isso aqui vai dar certo, mano. Não, não, não. Eu não acredito que isso aqui vai dar certo, mano. É sério? Mas, mano, que porra é? Se o time dos caras desligou, mano? Mas só brotou em unidade ali a equipe, pá, xqu... Ah, eu não podia morrer, tropa. Não, eu não posso morrer. Eu morri, galera. Eu morri, família. Calma, calma. Não empolga, não. Calma. Calma. Calma, calma. Não, não, não. Nossa senhora. Tá bom, mano. Se não morrer ninguém aqui, saiu barato, viu? Porque na site nós tá ganhando. Ó, top vai cair. Bot já caiu. Se pegar, neném dorme. Botei neném pra dormir. Vamos nessa. Tem uns olhos, qualquer coisa. Vou matar na bolinha, se liga. Toma. Morreu. Fala dele, família. Dá GG nessa carniça aí, mano. Ganhamos o bagulho aqui 2, 3 vezes 5, praticamente, mano. Aqui, gatinho. Vem cá. Mentira, morri. Tô vivo. Pegou a bolinha. Agora aqui é no toaleta, hein, mano. A chance de nós morrer aqui é muito alta, velho. Porque eu vou até levar o inib do top. Boa. Bolinha na Jinx. Caralho, olha o dano da bolinha, mano. Que porra é essa, família? Bem jogado, hein, galera. Esse aqui foi o famoso bem jogado, mano. Topo reto, velho. GG. No. No.